Bom dia galera, começando mais um Informa Salvador, sexta-feira, dia 12 de setembro de 2014, de especial aniversário do nosso querido vereador Luiz Carlos Suíca, parabéns Suíca, Deus lhe abençoe, que dê muitos e muitos anos de vida, olha a musiquinha aí, parabéns, feliz aniversário, é o que nós desejamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio da Gente, Rádio da Gente FM, 87.9 no Daio, 88 FM, muito bom dia, é isso aí, aniversário de Suíca, todo mundo em comemoração, porque também é sexta-feira, a primeira sexta-feira inclusive, do programa Informa Salvador, aqui todos juntos no estúdio, é isso aí, 3344-3544, sites informa1.com.br e tvdosservidorpublico.com. Bom dia Matias! Bom dia Timóteo, bom dia Jason, bom dia ouvintes, bom dia ao virginiano Luiz Carlos Suíca, detalhista, né, como todo virginiano, nenhum chatinho, que gosta das coisas assim, bem perfeitinhas, bem feitas, sem preceiro, comprometido, virginiano é assim, virginiano é assim. Então, agora é com o Jason. É, Jason, bom dia Jason, sexta-feira, olha inclusive, sexta-feira dia 12, passou perto, passou perto, passou perto. Bom dia Timóteo, bom dia Matias, e queria deixar também os meus parabéns para o vereador Luiz Carlos Suíca, e de bom Suíca, se estiver nos ouvindo, aquele abraço. Claro que está, com certeza está nos ouvindo agora, parabéns Suíca por esse grande trabalho, Grupo Alerta Pernambuense, Rádio da Gente FM, Cindy Limpe, Cindy Limpe. Um líder comunitário que cresceu, e aí vai crescer muito mais, né, Luiz Carlos Suíca, você pode acompanhar tudo nas fanpages, no Facebook também, né Matias? É, tudo na fanpage, redes sociais do mandato do vereador Suíca, candidato a deputado estadual. É isso aí, olha, muitas notícias daqui a pouco no Roda Notícia, o dia especial, primeira sexta-feira, a partir de semana que vem, né Matias? Nós vamos começar em novo horário, qual horário Matias? Tem um horário novo, sete e quarenta e cinco, depois do horário eleitoral. Quinze para as oito, nós iniciaremos o programa Informa Salvador, a partir de segunda-feira, dia quinze, né? Confirma, dia quinze. Dia quinze, segunda-feira, dia quinze. Então, a partir de segunda-feira, no dia quinze, quinze para as oito, Informa Salvador, um abraço para o nosso querido jovem Alain, que estava fazendo o programa... Alain Santos. Alain Santos, que estava fazendo o programa de cara com a comunidade. Então, você, comunidade, você, aí do Vale das Pedrinhas, você da Chapada do Rio Vermelho, do Rio Vermelho, da Pituba, você do Cidade Jardim, você de todos os lugares, entre em contato conosco. Acesse agora informa1.com.br e a TV do Servidor Público, ponto com sons, dois sites, parceiros do programa Informa Salvador. Maiores informações, você envia o seu comentário, a sua denúncia, você está no carro, quer acessar agora do seu iPhone, obviamente com ele parado, viu? Não use o celular ao mesmo tempo que esteja dirigindo. Então, acesse depois que você estiver parado, estiver no sinal ou estiver no carona. Acesse o informa1.com.br e a TV do Servidor Público. Os dois sites estão direcionados ao uso mobile, né, Matias? Então, você pode abrir no celular sem nenhum tipo de problema, já clica no link ali, Informa Salvador, programa 87.9, envie a sua denúncia, o seu comentário. Olha só, Timóteo, o trânsito daqui da cidade está caótico, eu não aguento mais ficar parado, nós vamos ler aqui ao vivo no programa e o trânsito está demais, viu? Saindo de casa hoje, Matias, complicadíssimo, complicadíssimo, pegando ali, como é o nome da vinda? Esqueci ali a... ACM. Não, é outra ACM. Lucaya. É, ali no Lucaya, né, esqueci o nome agora, tudo parado, é complicado, prefeito ACM Neto, nosso querido também superintendente Fabício Miller. Vamos ver esse trânsito. Na realidade também tem um dedo da delegada Cátia Alves, que está fazendo coleta de lixo aqui, oito e meia da manhã. Aqui na rádio. Na ladeira daqui, que sobe para o complexo Nordeste Amaralina, coleta de lixo, parou o trânsito todo, para chegar a gente teve que deixar o carro lá embaixo, subir andando, não é isso? Então, todo suado aqui. Vamos ver isso, né? O trânsito na cidade inteira, superintendente, Cátia Alves, Fabrizio Miller. Fabrizio Miller não é italiano, não, né? Miller não é italiano. É italiano. O nome só, Fabrizio. Só o nome, Fabrizio. Então, grande abraço a vocês. Vamos ajudar, vamos trabalhar. Parabéns, prefeito ACM Neto. Muitas pessoas enviando aqui comentários nos sites, parabenizando o prefeito por sua gestão. Prefeito ACM Neto. Algumas secretarias, outras não. Querido secretário Fábio Mota, né? De transportes aqui da cidade. Fazendo um trabalho diferenciado também. Então, vamos começar agora o programa. Vamos ao Roda Notícia. Informa Salvador. Olha, só lembrando, porque daqui a pouco a gente vai ter uma vinhetinha pra cada quadro do programa, né? Porque a gente solta Informa Salvador pra todos os... Vamos lá, vamos lá. Informa1.com.br, últimas notícias. Olha só. Doleiro Alberto Youssef deu helicóptero de presente a deputado, afirma o delator. O doleiro Alberto Youssef deu de presente o helicóptero para o deputado federal Luiz Argolo. Segundo o relato do advogado Carlos Alberto Pereira da Costa, a justiça. Em um acordo de delação premiada. Uma empresa controlada pelo doleiro, a GFD Investimentos, pagou 796 mil reais pela aeronave em janeiro de 2013, de acordo com os documentos apreendidos. A suspeita inicial da Polícia Federal era que o doleiro emprestasse o helicóptero para o parlamentar usar na Bahia. Pereira da Costa, no entanto, relatou uma situação diferente. Escute só, esse helicóptero era de propriedade do deputado Luiz Argolo. Não era emprestado, era de propriedade, 796 mil reais. Era um Robson 44, né? Tem uma foto no informa1.com.br. Eu já vi esse helicóptero aqui no aeroporto, algumas vezes ali na base, na Bata, na Bahia Táxi Aéreo. Eu nem sabia que era, então, do deputado Luiz Argolo, que é de presente. Inclusive, tem uma chamada aqui, numa tarde, justamente, do deputado Luiz Argolo, que ele, claro, ele está candidato à reeleição, né? Pelo Solidariedade, esse DD, com o plano 2, plano B, o backup de Luiz Argolo, é o irmão dele, Caçula, que também está saindo para deputado. Então, caso a candidatura dele tenha algum problema aí, até o dia 5, quem entra é o Júnior. É o Manuelito? É, Manuelito. Manuelito Argolo, ele vai entrar no lugar do deputado, se tiver algum problema. É, deputado que está aí. O Luiz Argolo, que tiver algum problema. Inclusive, eu estive na Assembleia Legislativa, um tempo atrás, conversando com um amigo meu, deputado, um cara, muita gente boa. Ele me contando que Luiz Argolo estava vindo no mesmo avião que ele, de Brasília, totalmente para baixo, magro, sabe? Com aquela cara, aquela afeição de quem está sofrendo, está atingido, entendeu? Manigou até com seguranças, numa festa, eu olhei num site e... Foi, disse que houve uma discussão e tal. Estava com as mulheres... Então, o deputado federal, Luiz Argolo, está no limitezinho dele, hein? No limitezinho dele. Tomara se resolva, para bem ou para mal, mas se resolva logo. Outra notícia muito importante também está no informa1.com.br. O motorista de candidato do Piauí é detido com 180 mil em cash, Matias. Diz polícia, a abordagem ocorreu na BR-242, em Barreiras, aqui na região oeste da Bahia. Duas pessoas foram levadas à delegacia e não explicaram a origem do valor. Olha, você vai acompanhar com maiores informações no site informa1.com.br. Vamos à notícia agora, o Roda Notícia na TV do servidor público, Matias. O que tem lá? Então, um dos destaques que eu achei fantástica a matéria, enviado pela cúpula da Polícia Militar da Bahia, é um encontro realizado entre a Polícia Militar e o Sindicato dos Jornalistas. Ontem, quando saí daqui, eu tive que resolver uns probleminhas no shopping. Encontrei vários coronéis, vários oficiais da alta patente da Polícia Militar. O que é que está havendo por aqui? Fui perguntando e tal. Eles me informaram que estava tendo um encontro para discutir o relacionamento. entre a Polícia Militar e a mídia. A preocupação do comandante, o comandante-geral Braga, Alfredo Braga, Alfredo Castro, desculpe. É Braga Castro. É Braga Castro. Então, a preocupação dele com a mídia, os avanços das redes sociais, a facilidade que a população hoje tem de comprar um smartphone, Então, a preocupação dele de imagens que são tiradas de contexto, particulares que gravam, enviam para o meio de comunicação e prejudica o trabalho da Polícia Militar, o fator surpresa dele chegar e trabalhar nessa questão de segurança pública. Então, justamente o comandante, ele disse que é uma tentativa de fazer com que haja uma relação harmônica entre imprensa e Polícia Militar. O evento é um de muitos que ainda serão realizados. Eu achei fantástica, fantástica a iniciativa do comandante da Polícia Militar e fantástica também o retorno que teve. Porque o pessoal realmente ficou muito contente. Eu vou narrar um episódio que aconteceu com a equipe da TV do Servidor no Réveillon de Salvador. Ali na... 13 para 14? 2013, 14? É. Desse ano, organizado pela Prefeitura. A gente foi fazer a cobertura. E quando a gente se identificou como um profissional de comunicação, dois, não sei se era soldado do tenente, se aproximaram para a gente e perguntaram, até falaram assim, de forma meio irônica, né? Disseram, cuidado, por favor, que veiculem a parte da gente e tal, porque a gente realmente está sofrendo muito com a imprensa. Então, um evento desse, promovido pela alta cúpula da Polícia Militar, é de salientar. Eu realmente fiquei muito feliz quando vi a matéria e eu fiquei realmente contente com o trabalho que está sendo desenvolvido pelo sindicato dos jornalistas. Parabéns, então, Corpo da Polícia Militar da Bahia. Outra notícia da TV do Servidor Público, Matias. Então, seguindo a linha das eleições 2014, ontem eu recebi uma ligação de um colega meu ligado à chapa da oposição, à união da oposição, me contando a estratégia de campanha de Paulo Souto. A estratégia de campanha de Paulo Souto mudou essa última semana e a tendência é que o candidato democrata, ele fique nos interiores até o dia 5. Ele não venha mais para a capital. Até o dia 5 nos interiores? Ele fique no interior, que é gênero nos interiores, para fortalecer a imagem deles no interior. É porque, assim... Então, a campanha na capital... A campanha na capital já fica... Ele disse que a campanha na capital já está forte, porque é produto do bom trabalho que vem desenvolvendo o prefeito Assem Neto e a receptividade que ele tem. Então, não tem, entre aspas, aquela preocupação pela capital. Porque não precisa ser muito mágico, nem um marqueteiro de mão cheia, para saber que quem escolhe realmente o governador e o representante do parlamento é o interior. Então, a tendência é que Paulo Souto fique pelos interiores, rodar nos interiores. Eles estão fazendo trabalho de logística, tentando unir datas comemorativas dos interiores com visita e abertura de comitê. Então, a tendência de Paulo Souto é esse. Inclusive, ele lançou um release que está aqui na TV do Servidor sobre propostas e projetos para Mar Grande e Ilhas. Então, a tendência é ficar fora da capital, se bem que Mar Grande e Ilhas pertencem a Salvador, mas a tendência dele é ficar fora da capital e visitar os interiores. Boticário inaugura a fábrica na Bahia, em forma1.com.br, localizada em Camaçari. Unidade recebeu 380 milhões em investimentos. O Grupo Boticário inaugura na segunda-feira uma fábrica de produtos cosméticos e perfumaria em Camaçari. A 40 quilômetros de Salvador. A unidade recebeu 380 milhões em investimentos e vai gerar 390 empregos diretos até o fim do ano. A fábrica é a maior obra do projeto de expansão da empresa, anunciado em 2011 e que recebeu 650 milhões de investimentos. Novamente. Também foi inaugurado em abril deste ano um centro de distribuição no município de São Gonçal dos Campos, na região metropolitana de Feira de Santana. A obra recebeu investimentos de 155 milhões, emprega 145 pessoas, com o objetivo de ser uma referência em tecnologia logística no setor de perfumaria e cosméticos. A escolha da Bahia para sediar as unidades operacionais atende a premissas importantes do projeto de expansão da empresa e o crescente mercado de perfumaria e cosméticos nos próximos 10 anos, dobrando a capacidade de produção do grupo. Segundo o grupo, as unidades vão atender as demandas nas regiões Norte e Nordeste, com os melhores índices de desenvolvimento de consumo do país. É isso aí. Então, você que quer trabalhar. Camaçari, mais uma nova planta chegando. A Boticário inaugura sua fábrica ali na segunda-feira. Então, 380 milhões em investimentos. O grupo Boticário. Muito importante para o Estado, né, Matias? O grupo Boticário, eu posso até estar equivocado aqui, mas ele tinha acertado de palavra a instalação da fábrica, acredito, em São Sebastião do Passé. Até porque quem era o secretário de desenvolvimento econômico lá, na época, era o atual secretário de turismo, o Vicente Neto. Conheço, gente boa. Gente boa. Ele fez um projeto muito bom para desenvolvimento econômico da região de São Sebastião do Passé, com isenção tributária, com doação de terrenos públicos para instalação de fábricas, facilitando a chegada de novas fábricas. Eu sei que houve um avanço muito grande, inclusive na gestão dele, com o carinho que ele tem pelo esporte, ele é um atleta até, ele construiu um dos ginásios poliesportivos mais modernos da região, com recursos também do governo do estado e recursos próprios. Então, essa fábrica da Boticário, inicialmente, seria em São Sebastião do Passé, eu acredito. Tá certo. É isso aí. Outra notícia muito importante no informa1.com.br. Funcionários do saque de Feira de Santana fazem paralisação por falta de pagamento. Os funcionários do Serviço de Atendimento ao Cidadão da Rodoviária de Feira de Santana fizeram uma paralisação nesta quinta-feira, no dia de ontem, por não receberem pagamentos de verbas recisórias da empresa terceirizada PH Serviços. Empresa, né, que obviamente terceiriza o serviço. Os funcionários foram demitidos em 21 de maio deste ano pela PH e foram contratados por outra terceirizada, mas não receberam os vencimentos. O secretário estadual de administração, Eteovino Góes, informou ao site Acorda Cidade, que a empresa PH não pagou os funcionários, mas que outra empresa foi contratada pelo governo do estado e que o fluxo salarial está regularizado. Ele informou ainda que o estado pagou o FGTS dos funcionários da PH, mas que ficaram as parcelas da rescisão. Então os funcionários do saque lá de Feira de Santana fazem paralisação por falta de pagamento. Daqui a pouco, segundo bloco do programa, nós vamos a um rápido break e voltamos já já com maiores informações. Timóteo, no break, queria falar do break aqui rapidinho, a gente vai dar uma melhorada nesse breakzinho, tá? Então a proposta Jason, Timóteo, é... Ajustar músicas? Ajustar músicas, é. Trazer músicas que a gente não ouve. Vamos ter um break convencional, institucional, para mostrar para o ouvinte, né? A gente não ouve, então a escolha hoje foi minha, Matias, duas músicas que eu gosto muito, que foi The Osprey e Metallica. Então é isso aí. 88FM, a rádio da gente! E do meu lado direito, ele, o campeão, Júnior Cidoro! Chegou a hora de acabar com a DEM, e nessa luta eu conto com você. Tampo-tonéis e caixas d'água. Nunca deixe a água parada. E fique ligado, o verdadeiro campeão procura o médico logo nos primeiros sintomas de DEM. Acesse www.desafiodocigano.com.br Acesse www.desafiodocigano.com.br Acesse www.desafiodocigano.com.br 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Acesse www.desafiodocigano.com.br Acesse www.desafiodocigano.com.br Acesse www.desafiodocigano.com.br Acesse www.desafiodocigano.com.br Acesse www.desafiodocigano.com.br Now he's getting a tattoo, yeah He's getting ink done He asked for a 13 But they drew a 31 Friends say he's trying too hard And he's not quite hip But in his own mind He's not, he's not your best Rádio da gente 88 FM Informa Salvador De volta do programa Informa Salvador Aqui na Rádio da Gente 88 FM 87.9 No seu daio Programa de utilidade Pública Estamos aqui nos estúdios Com o Major Jutamar Que é o comandante aqui Da quadragésima Que é desse grande maravilhoso Esse grande maravilhoso bairro aqui Onde nós estamos Transmitindo o nosso programa O Informa Salvador Bom dia Major, tudo bem? Bom dia Todos os senhores da 88 Bom dia também A comunidade da região Nordeste De Amaralina Então toda a comunidade Região aqui Nordeste De Amaralina Nós estamos aqui com O Major Jutamar Que é comandante da quadragésima E vai falar um pouco A respeito da segurança De todo esse clima de caos Que está envolvendo Muitas vezes a polícia militar As pessoas enviam comentários aqui Nós vamos esclarecer Todas as informações Aqui no programa Major, bom dia Como é que funciona A quadragésima O controle do senhor aqui Sobre esse bairro A população Ela pode relaxar O cidadão Ele pode relaxar Aqui Como é que funciona isso? Nós temos Na região Nordeste De Amaralina Como a comunidade já sabe Três bases comunitárias A Nordeste Propriamente dito A Chapada E outra base Na Santa Cruz Estas três bases comunitárias Efetiam o policiamento Ostensivo A pé E o policiamento Em rádio Em rádio Em rádio Em rádio Patrulhamento Dioturnamente Então tanto De manhã De tarde Num sistema De vinte e quatro horas Na terça-feira Que nós relatamos Um acontecimento A todos os ouvintes Dois jovens Eles foram assassinados Muitas pessoas Enviaram nos sites Comentários Que a autoria Foi da polícia militar E tudo mais A população se revoltou Aconteceu uma manifestação Major O que o senhor O que a polícia militar Diz a respeito disso? Já existe alguma investigação Acerca dos fatos? Olha Esse tipo de homicídio Ele é investigado Pela polícia civil A titulada Doutora Sema Eu tenho certeza É uma pessoa competente E de idoneidade Muito grande E eu tenho certeza Que ela vai investigar É natural E nós policiais Já estamos Até um pouco Acostumados A isso Quase todas as coisas Que acontecem Não só aqui no Nordeste Mas em outros locais Normalmente São atribuídas A polícia militar Óbvio Se tiver alguma coisa De concreto Se tiver indício A polícia militar Pura com rigor As pessoas que trabalham Comigo E os líderes comunitários Com os quais Eu tenho sempre mantido Mantido contato Sabe da nossa forma De proceder Sabe do carinho Que a gente tem Pela comunidade E independente De qualquer outra coisa Tem que se trabalhar Sempre trilhado Na lei Nada fora da lei E é natural Às vezes Que alguém Em um momento Talvez de revolta Principalmente Porque um policial E isso não tem sido Evidenciado Um policial Foi baleado Enquanto esse estado Ainda Bastante delicado E talvez As pessoas tenham Atribuído Esses dois A mais justiça A suposta justiça Mas isso não Isso não acontece Isso Isso Não tem Nenhum fulcro Legal Não tem Nenhum embasamento Para esse tipo De acusação Então você Escutou aí Olha só Você que quer ligar Você que quer fazer Fazer a sua participação No programa Também Pelo WhatsApp Ou também ligar Você tem o celular 9962 2740 9962 2740 Mais uma vez 9962 2740 Nós estamos aqui Com o Major Jorge Otamar Que é o comandante Da quadragésima Aqui no Nordeste De Amaralina E nós vamos Você quer perguntar Alguma coisa Quer saber mais informações A respeito da polícia militar Aqui na área Fazendo o patrulhamento Toda a segurança Que envolve os cidadãos Aqui do bairro Você pode entrar no WhatsApp Ou ligar também Para o 9962 2740 Então não perca a oportunidade Acesse o WhatsApp Ou ligue para o telefone Matias Então Major O senhor falou De lideranças Pessoas Em destaque Daqui Da região Como é que está O relacionamento Entre a cúpula Da PM E essas lideranças Como que está o diálogo Eles Tentaram dialogar Com os senhores Para trabalhar melhor Porque até fica um trabalho Mais de inteligência Tendo informações reais E o cidadão comum Que tiver qualquer tipo De problema Insatisfação Tem algum número Algum contato específico Para entrar em contato Diretamente com vocês Com a alta cúpula Perfeito Uma das minhas funções Das minhas missões Ao vir comandar Esta região Foi justamente Estreitar Mais ainda Os laços Entre a polícia E a comunidade Obviamente Que por fatores Históricos Não é uma coisa Que acontece De um dia Para o outro Não é como Um passe de mágica Mas sim Com ações positivas E nós Encaminhamos E otimizamos Temos otimizado Vários projetos Dentro da comunidade Em parceria Com os líderes Comunitários Das nossas Quatro regiões Incluindo O Vale das Pedrinhas E tem surtido Um bom efeito Obviamente Que nesse caminhar Acontecem Alguns Deslizes Algumas coisas Não técnicas E O bom é que A gente consegue Consertar Tudo isso Então é um processo De aproximação A comunidade Obviamente É natural Que tenha Um certo Receio Mas só as ações Positivas Da polícia Que vai fazer Com que essa Confiança Seja Seja restabelecida Com que esses Laços de afetividade Sejam Cada vez mais Próximos Uma das coisas Que a gente Tem lutado Aqui também Até por se achar Parte Já da comunidade Do Nordeste É modificar Também O conceito Que o estereótipo Que se tem Em alguns outros Bairros Que se tem Na cidade Quando se fala Do Nordeste De Amaralina Então existe ainda Muito preconceito Quando se fala Do Nordeste De Amaralina Então independente Das ações Na área De segurança Pública A gente Também Juntamente Com os líderes Comunitários Vem buscando Mudar Esta visão Da mesma forma Como a gente Também A própria polícia Sofre O preconceito Para quem Não conhece Ainda de perto As atividades Da polícia militar Então Major A gente sabe Que existe O esforço Realmente De tirar Esse preconceito Um conceito Já formado Em relação Ao trabalho De vocês O senhor Toma conta Da região Faz o policiamento Faz o trabalho Sensivo Agora A comunicação Entre O seu O seu Departamento E a O gerenciamento Da polícia militar Em geral O alto escalão Da polícia militar Existe algum tipo De projeto Ou mesmo Que esteja Que esteja No plano Das ideias Para melhorar Esse convívio Com algumas ações Específicas Lúdicas Dentro De colégios Atividades Esportivas Culturais Como é que está sendo Esse convívio Porque o importante É o relacionamento Perfeito Nós já temos Com a comunidade Da Santa Cruz E com a comunidade Com o Lange Com a comunidade Mas a perspectiva Que essas garotas Passaram Passaram A ter Nós estamos Com um ciclo De palestras Que envolvendo Alunos Conscientizando-os Em relação As questões Das drogas Principalmente Que é a nossa É o nosso É o grande problema Nacional A questão Das drogas Enfim Conscientizando Alunos E tentando Conversar Também Com os pais Desses alunos Quanto a responsabilidade Primeira Que é a questão Da família Nesse processo Educacional Interessante Muito interessante Parabéns A polícia militar Daqui a pouco Nós vamos fazer Mais perguntas Ao Major Nós estamos Com um ouvinte Na linha Que é o Jefferson Da onde? Daqui mesmo? É daqui Em Nordeste Maralina Bom dia Jefferson Bom dia Todo mundo Aqui sim Bom dia Major Eu sou Jefferson De uma vez Eu sou Eu acompanho O trabalho Da 40 Naquele Do Nordeste A gente sabe Que o papel De estar Prolejando A paz Queria te perguntar ao Major O que é a juventude Hoje do Nordeste Que está com medo Dessa situação O que você pode falar Para tranquilizar a juventude Do Nordeste Hoje? Olha Posso dizer Com certeza A toda Comunidade Que E aí Evidencio Que 90% Embora Outros bairros Como eu disse Antes assim Pejorativo A questão Do Nordeste De Amaralina Nós temos Ciência Que mais de 99% Da região Nordeste De Amaralina São constituídos Por pessoas boas Pessoas idôneas Pessoas honestas E a missão Nossa Independente Do que aconteceu Com o policial Militar A missão Nossa Fazer com que Essas pessoas Tenham Uma tranquilidade Pública Que as pessoas Tenham Vivam Dentro Dentro da Ordem E aí Evidencia O gesto Que apenas Quem vai ficar Sem dormir Já está Sem dormir São Aquelas Pessoas Que atiraram No policial Essas Cada noite Delas Elas Com certeza Vão ter Um pesadelo Elas vão Até porque Elas não vão Nem conseguir dormir Porque Pode demorar Uma semana Quinze dias Um ano Dez anos Mas a polícia Militar Irá prendê-los Com toda Certeza E a comunidade Pode ficar Tranquila Porque não há Nenhum Direcionamento De 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 Revolta Nenhum Direcionamento De 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 Vingança Em relação A quem quer Que seja Agora A busca Os marginais Que atiraram Na polícia Militar Ela vai ser Incessante O pessoal Da inteligência Vem Vem Trabalhando E Eu digo A vocês Ele vai se mudar Para o Japão E nós iremos Encontrá-lo Lá no Japão Com toda Certeza Mas a comunidade Pode ter Ficar tranquila Que a gente vai Continuar Com essa parceria Vai continuar Estreitando Cada vez mais Jefferson A nossa amizade Para todos vocês Que eu particularmente Já me insiro Já me sinto Fazendo parte Dessa Desta comunidade Aqui Muito interessante Olha só 9962 2740 É o WhatsApp E também o número Onde você pode Entrar em contato Com o nosso programa O Informa Salvador Valeu Jefferson Matias tem outra Pergunta ao Major Na realidade aqui A gente recebe O pessoal Norte Eu sou Até conversando Aqui com Jefferson Jefferson é um dos Responsáveis pelo site Major Casualmente Veja Casualmente No começo Do programa A gente conversou Do relacionamento Entre a polícia militar E a imprensa O senhor O senhor está Um pouco Insatisfeito Né Porque não chegaram Essas informações Do policial Que foi baleado Não foi tão Divulgado Quanto O O ato Infeliz Né Que teve esses dias Como é que está O relacionamento Da sua Da sua Região Da região Que o senhor Comanda E os meios De comunicação Daqui Do norte Amaralim Na região A gente sabe Que aqui É uma rádio Que chega em outros Em outros bairros Chega Na orla Da Pituba Chega em Cidade Jardim Taigara Até Undina Avenida Bonucó Então Qual a aproximação Que o senhor Está realizando Com a imprensa É ótima pergunta A gente tem Mantido assim Um ótimo não Um excelente relacionamento Com todos os meios De comunicação Da região Bem assim De Outras localidades Então Não há Nenhum queixume Nesse sentido Mas aí Aproveitando Que você tocou Nesse tópico Gostaria de pedir Também Aquelas pessoas Como eu disse Assim Noventa e nove Vírgula nove Das pessoas De bem Que tem Aqui nessa região Que vamos também Emanar orações O O O nosso policial Ele encontra-se Ainda numa situação Numa situação Delicada E independente Dos remédios Eu por minha Minha própria formação Religiosa Nada melhor do que as orações Eu tenho certeza Que a comunidade De bem Que a grande maioria Com certeza Por não dizer Quase a sua totalidade Da região nordeste Também está torcendo Para Para a recuperação Da Desse policial Bem assim Também Gostaria de externar As famílias Dos dois jovens Dos dois jovens Vitimados A nossa preocupação O nosso O nosso O nosso sentimento Sem nenhum tipo Nesse momento Não tem muito a dizer Realmente Dar os pés Mas um abraço E dizer que Realmente A inteligência Do Departamento De Segurança Pública Está Buscando realmente Quem foi o autor Dos disparos Perfeito Isso eu tenho certeza Que O pessoal Da 28ª Vai se empenhar Gostaria de evidenciar Também Para os amigos E até alertar Para a própria População local Essa questão Que às vezes Torna-se Meio preconceituosa Para com Os policiais Militares Se a gente For evidenciar Amigos Não sei se Ainda tenho Muito tempo Aqui A gente não vale Contrariar Eu perguntaria A todos os senhores Qual outra Profissão No mundo A pessoa Sai para Para trabalhar Sabendo que Pode voltar Ou não Qual outra Profissão No mundo A pessoa Se dedica Colocando em risco A sua própria Vida Para proteger Vidas alheias E patrimônios Alheios Os senhores Vão buscar No histórico Hoje nós temos Milhares de profissões Mas ninguém Pelo menos Que eu conheça Não existe Uma outra profissão Uma outra profissão Que a pessoa Coloque em risco Voluntariamente Sua vida Para Dedicar Para proteger A vida E o patrimônio De outras pessoas E essas coisas Obrigado pelo momento Tem que ser Evidenciadas Porque a nossa rotina Faz com que Muitas vezes A gente não Não perceba O valor Dessa Dessa atividade Policial Que também Sofre preconceitos Que também Sofre Discriminações Que também Às vezes Sofre indiferenças Porque muita gente Muitas vezes A gente passa Por trabalho E nem se digna A dar um bom dia Ao policial Que está ali Com a noite perdida Que está ali Como eu disse Deixando a família Em casa Sem saber Se vai voltar ou não Todos os dias Que o policial Sai de casa É uma despedida Porque ele vai Colocar em risco Sua vida Para defender A vida alheia E essas coisas Tem que ser Evidenciadas E é obrigado Até pelo espaço Para a gente estar Alertando a população Evidenciando O carinho E o profissionalismo E a responsabilidade Que o policial Tem Quando sai de casa Volta a descer Para vir proteger Vidas alheias Excelente participação Do Major Jutamar Comandante da Quadragésima Dessa região aqui Do Vale das Pedrinhas Do Nordeste De Amaralina Parabéns você Cidadão Morador Deste bairro Que tem Um comando de policiar Um comando de polícia Efetivo Que faz um trabalho Surpreendente Surpreendente Trazendo pacificação A todos os moradores Então você pode Ficar tranquilo Maiores informações Entre em contato Conosco 9962 2740 Que nós estamos Ao vivo aqui Nos estúdios Com o Major Jutamar Comandante da Quadragésima Da região aqui Do Nordeste De Amaralina Matias Tem mais alguma pergunta? Então Eu queria Justamente o senhor O senhor Major Jutamar O senhor Comentou ser um Um cidadão Religioso Praticante Aqui Na área Na região Nordeste Amaralina Existe um trabalho Importantíssimo Do paroco Da igreja Nossa Senhora Da Luz Na Pituba Ele fez um trabalho De conscientização Há dois anos Para a comunidade Não dar esmola Fez um trabalho Importantíssimo Com as crianças De rua Que fica na Sinaleira Fez um trabalho Importante Na creche São Pedro No Lasco No Boqueirão E Segundo Comentaram Tem um Grupo De moradores O índice De violência Na região Da Pituba Caiu 40% Só com o trabalho De inteligência Informação Prevenção E principalmente Carinho Carinho Então a gente Conversou aqui Perguntou E questionou Ao senhor O relacionamento Com a imprensa O relacionamento Com os líderes Comunitários E com os líderes Religiosos Nós estamos Independente De qualquer religião Sempre mantendo Também Contatos Com todas As igrejas E aí Incluindo As igrejas De matrizes africanas As religiões De matrizes africanas Também Até porque As minhas raízes Vieram Vieram De lá Como a maioria Do Brasil A questão Da esmola Eu tenho um irmão Que já comandou Um tempo atrás Também A Pituba E ele Tinha um projeto Aqui Denominado Não desmola Des dignidade É isso aí Esse projeto Esse projeto Começou com o meu Irmão meu Com o meu irmão Já Mais ou menos Dez anos atrás Importantíssimo Esse projeto Esse projeto Está tendo Uma Uma resposta Uma resposta Enorme Da população Começou Como o senhor Está contando Agora E está tendo Um apoio Importantíssimo Da prefeitura De Salvador Gestão A CM Neto Desde Que o titular Da secretaria De ação social E combate A pobreza Era o atual Candidato Maurício Trindade Trindade Então Esse projeto Tem oportunidade Tem oportunidade De entender A nova vida Que ela pode receber Né Matias E esse é o projeto Ali Do freio Que ele utiliza Não leve Não dê esmolas Entregue Dignidade 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 D oportunidade Precisa entender A oportunidade Ela precisa Fazer algo Diferente Precisa aprender Algo novo Fazer um curso Alguma coisa Porque é muito fácil Você dar 50 reais Para uma pessoa Na rua É muito fácil Você dar 5 reais E a pessoa Gastar tudo aquilo Com drogas Você sabe Para onde vai Esse dinheiro A gente não sabe A gente sabe Para onde vai Esse dinheiro Que a entidade Desmola A gente sabe Para onde vai A gente sabe Para onde vai Lamentavelmente É o destino Infelizmente é assim Mas existem projetos Existem ações Públicas Existem instituições Do terceiro setor Trabalhando com isso Inclusive Teve um case Aqui O Major Esqueceu aqui De comentar Eu vou lembrar Major Tem um evento Promovido Pela Polícia Militar Aqui no Nordeste Amaralina Foi a garota Do bairro Isso Eu falei Eu falei Evidenciei Esse projeto Muito bom Importantíssimo Estamos com outros projetos Também Teve uma repercussão enorme TV Bahia Fez a cobertura ao vivo Perfeito Foi sensacional Trazendo dignidade A comunidade Isso é uma autoestima Estamos sim Também com outros projetos Juntamente com As lideranças comunitárias Buscando assim Esse mesmo viés De integração E essa palavra Sabe que você falou Assim Autoestima Autoestima É fundamental Vocês que já convivem Aqui há mais tempo Há algum tempo atrás A gente pesquisa A história Do Nordeste E até nos currículos As pessoas Quando iam fazer Confeccionar Ou elaborar Algum currículo Elas escondiam Omitiam Que a residência Escondiam o domicílio E esse é um trabalho Paralelo Que a polícia Militar Quer fazer E já está fazendo Com a comunidade Também Buscando essa valorização Da autoestima Realmente Essa questão Da autoestima Major Esta rádio A 88 FM Surgiu com um projeto Ligado A então Mandato Do vereador Suica Justamente Para elevar A autoestima Dos jovens Daqui Você não sabe Deve conhecer Os diferentes Apresentadores Radialistas Âncoras Daqui da Rádio 88 FM São da região São jovens Da região São jovens Da região Então Eu queria Aproveitar Para dizer Que Esse projeto De 88 FM Do vereador Luiz Carlos Suica Hoje candidato a deputado É de uma extrema importância E Colocar a disposição Do senhor E dos ouvintes Para quando Os senhores quiserem Virem Promover ações Divulgar eventos A porta aqui Está literalmente Aberta Literalmente aberta A porta aqui Fica aberta Então quem quiser vir Promover eventos Ações Enviar recados A gente está disponível Para vocês Quando vocês quiserem Perfeito Gostaria de Evidenciar também Que a gente Trabalha independente De quaisquer que sejam Os direcionamentos Políticos A polícia militar Ela é uma instituição Do Estado Então ela Trabalha para o povo Em nome Em nome do Estado Então a gente não tem Nenhum Direcionamento Político Nossas questões Políticas Ficam Ficam em casa Então a gente não A gente não trabalha Com nenhum Vínculo Político Major Major Jutamar Muito obrigado Pela sua participação Hoje no programa Informa Salvador Timóteo Matias Aqui nós agradecemos A sua presença Jason também agradece E você cidadão Você como eu já disse Morador do bairro Você aqui Da comunidade Do Nordeste De Amaralina Você pode ficar tranquilo Que a polícia militar Está do seu lado Não é Major Mais uma vez Agradecendo a todos Os senhores Da 88 Agradecendo A comunidade Da região Nordeste E dizendo A toda a comunidade Que não se preocupe Com a questão Da segurança Em relação A polícia militar A polícia militar Está aqui Para servir E bem servir A comunidade E como a gente sabe Volto a dizer A todos aqueles 99,9% Da comunidade Honesta Da região Nordeste Por outro Em contrapartida Esse 0,001% Que não faz parte Da comunidade Honesta Da região Nordeste A polícia militar Vai ser incansável No encalço Dessas pessoas Principalmente Esses que cometem Tem cometido Atentados Contra policiais militares Esses nós não vamos Descansar Enquanto não Pusermos as mãos Neles Obviamente Dentro de um processo Técnico Dentro de um processo De inteligência Sem colocar em risco As pessoas inocentes Que convivem Evidência E gostaria também De salientar Para as famílias Que aqui Residem Que a família É o elo principal Da nossa Convivência Da comunidade Então nem sempre A polícia Ou órgãos públicos Vão conseguir resolver Determinados problemas Você falou De questões De índices De violência Questão Do tráfico Mas isto tudo O pontapé Inicial Tem que ser dado Pela família Então a gente não vê Muitas vezes Esta preocupação Quando o filho Chega em casa Com um tênis De marca Diferente Quando o filho Chega em casa Com um batidão Diferente Quando o filho Chega em casa Com um celular A gente não vê Muitas vezes Essa preocupação Familiar Em saber A origem daquilo Verdade Tenham certeza Que não existe Marginal Não existe Traficante Bonzinho Então Muitas vezes O fato Do marginal Do traficante Presentear Alguma família Porque ele vai Seduzir o seu filho O seu filho Depois E saibam Que os grandes As pessoas Que são marginais Aqueles mais famosos Os filhos deles Não traficam Os filhos deles Não são viciados Eles querem Viciar Os seus filhos Eles querem Aliciar Os seus filhos Mas os filhos deles Eles não Colocam Colocam nesse meio Então quem gosta Dos seus filhos Quem tem que orientar Seus filhos Primeiro Primeiro São os pais A polícia militar Está sempre Às ordens Dos senhores Nós temos O nosso número 9985 4 4 6 8 8 2 Que é o O número Oficial De operações Ou temos O outro 9974 7 7 6 35 Tem Tem o whatsapp Também Podemos repetir Você que precisa De maiores Informações É importante Enviar fotos Enviar vídeos 9985 4682 Qual o nome Da pessoa Que está responsável Esse é o número De serviço Cada dia Cada momento Isso independente Do próprio Centro 190 Independente Do 190 E eficaz 9985 4682 Major Muito obrigado Pela sua participação A gente que agradece E teremos 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 Esse final de semana Uma intensificação Ainda maior Do nosso policiamento Em prova Volta a dizer Do bem estar Social Da comunidade Da região Nordeste De Amaralina Que bem merece Muito obrigado É isso aí Você ficou com as palavras Do Major Jutamar Comandante Da quadragésima Aqui Do bairro Do nordeste De Amaralina Nós vamos A um rápido break Pela primeira vez Um break de verdade Institucional Aqui na Informa Salvador Rádio da Gente 88 FM 87.9 No seu dai Valeu 88 FM A Rádio da Gente Preparou Bateu Defendeu O goleiro Olha lá Vai fazer Salva Espetacularmente Disparou Espalma Está na hora De jogar na defesa Pela Amazônia Em média 23 mil quilômetros Quadrados De florestas São desmatados Por ano Ou seja São de seis campos De futebol Por minuto O Greenpeace Convoca você Para virar esse jogo Informe-se Sobre ações Na sua cidade Pelo site Greenpeace.org.br E do meu lado direito Ele O campeão Do nosso Cigano Chegou a hora De acabar com a DEM E nessa luta Eu conto com você Tampo tonéis E caixas d'água Nunca deixe a água parada E fique ligado O verdadeiro campeão Procura o médico Logo nos primeiros Sintomas de DEM Acesse www.desafiodocigano.com.br O senhor é tão parecido Com o Suíca Que o pessoal te confunde Aqui na passeata Grita Suíca Grita Valmir Eu acho que isso é ótimo Vem da nossa identidade De luta De vida De onde nós surgimos E o que nós dependemos Essa identidade Que vai fazer Com que o Suíca Se torne deputado estadual E o deputado federal Pra junto Nós continuar Fortalecendo As nossas categorias A nossa população O nosso estado E as nossas convicções Suíca vai ser O deputado da gente Como nós Temos uma história Suíca também tem E isso Me orgulho muito De estar junto Com o Suíca Não simplesmente Construindo uma parceria Mas com identidade De luta Pra poder melhorar A vida das pessoas Que é esse É o nosso papel Enquanto deputado federal E deputado estadual O que o senhor acha O que o senhor avalia Essa quantidade de pessoas Se reunindo numa quarta-feira À tarde No centro de Salvador Isso mostra A democracia A importância dela Pra população E por outro lado Também mostra Que boa parte Da população Gosta de fazer política E quer fazer política Porque é o momento Que nós estamos chamados Pra discutir E decidir O destino do nosso país Por isso As pessoas estão De parabéns De estar Em uma quarta-feira Como essa Fazendo campanha política Pra ger os seus candidatos E eu espero E eu tenho certeza Suíca também Que entre os eleitos Tanto Suíca Quanto eu Quanto o Rui Costa Como o Otto Como o Dilma Seja eleito No dia 5 de outubro Rádio da Gente 88 FM Informa Salvador Informa Salvador De volta no ar Na 88 FM Na Rádio da Gente 87.9 No seu daio Matias Nós estivemos aqui Recebemos o Major Foi muito interessante Muito interessante Jason Soltou A entrevista Com o Valmir Com o candidato A deputado Federal Valmir Assunção Que na realidade Já estava Dentro do Esqueleto Do programa de hoje E a intro Você escutou No break A entrevista Com o Valmir Que eu fiz lá Na caminhada Na quarta-feira Ele comentando O nexo O relacionamento Que ele tem Com o vereador Luiz Carlos Suíca Como eles são parecidos As pessoas realmente Confundem Suíca com Valmir Chama Valmir de Suíca Suíca de Valmir Aliás Falando em Suíca Nós precisamos Falar com ele ao vivo O aniversário dele Aniversário do vereador Luiz Carlos Suíca Inclusive você que quer participar Quer parabenizar O vereador ao vivo 9962-2740 É o telefone aqui Dos nossos estúdios Do Informa Salvador Entre em contato também Ah, não tenho como ligar O WhatsApp Né, Matias? O WhatsApp Muito fácil 9962-2740 O tablet está aqui Na minha mão Isso aí não é O WhatsApp Isso aí é MCN Isso aí é MCN Já acabou Já há muito tempo Né? É isso aí Então 9962-2740 Matias está tentando Um contato aqui Direto com o vereador Então Conseguiu não? Não Ele está em campanha Está viajando Mas o mandato Está ouvindo O próprio Renilo Barbosa Está ouvindo O programa Que ele ouve Todos os dias Dizendo ele Que é fã da gente Né? Dizendo ele Então A gente Mandou um abraço Para o vereador Luiz Carlos Suíca Candidato a deputado Estadual Um abraço Vereador Candidato a deputado Luiz Carlos Suíca Feliz aniversário São os votos aqui Da equipe Do Informa Salvador Jason Matias E eu Timóteo Nós desejamos Feliz aniversário Parabéns A você Parabéns vereador É isso aí Olha só Notícia importante Que saiu agora Vai ser veiculada Daqui a pouco No informa.com.br E na tv Do servidor público .com Pesquisa Ibope Aponta Dilma Com 39% Das intenções de voto Marina Tem 31% Olha só Matias E a Aécio O PSDB acabou De sair Mais um resultado Do Ibope Dilma Com 39% Das intenções de voto Seguido de Marina Com 31% E a Aécio Em terceiro lugar Com 15% É as maiores informações Nós vamos colocar Depois a entrevista De Emiliano José Né Matias Que ele falou a respeito Na realidade A gente vai colocar Agora a entrevista De Edson Edson da CUT Ele comentava Da situação Do hospital espanhol E dos servidores E dos trabalhadores Na situação Que eles se encontram Então Edson da CUT Vai falar a respeito Do hospital espanhol O fechamento E os funcionários Que listavam Ficaram Sem receber O seu pagamento Vamos lá Todos nós estamos Acompanhando O fechamento Do hospital espanhol Milhares de funcionários Estão com salários Atrasados Como é que a CUT Está vendo tudo isso? É isso pra mim Que inclusive Representa uma categoria Que é os trabalhadores De limpeza É muito ruim É um hospital Que inclusive É um hospital Que inclusive Foi construído Pra tratar O povo burguês Tem um convênio Com o SUS E nós não podemos Defender o fechamento Do hospital E eu como CUT Inclusive hoje Já estive em vários Meios de comunicação Chamando O povo da Bahia As centrais A CUT A CTB A UGT Pra nos unir E não deixar Que esse hospital Feche Por falta De gerenciamento Não é por falta De dinheiro Foi por que roubaram Demais o dinheiro Da saúde Do hospital espanhol Que inclusive Tem uma verba Que é do governo espanhol É muito triste Pra nós Que somos Trabaladores De inspeção Que somos filiados A maior central Da América Latina É você escutou aí O que Edson Está dizendo Na realidade A entrevista dele Está endosando A nossa A nossa linha Crítica Aqui na Na 88 Em relação A inoperância Da administração Dos diretores Do hospital espanhol Com o recurso Que eles receberam Que eu Segundo eu soube Eles receberam O recurso Da Caixa Econômica Receberam o recurso Do governo do estado Do governo federal Eles ainda Ficam reclamando De uma verba Da prefeitura De Salvador Quer dizer Eles estão Querendo dinheiro De tudo que lugar Receberam a verba E não tiveram A seriedade Pra trabalhar Com esses valores Não houve Não houve investimentos Na realidade Não pagando salários Como é que eles vão Investir Tem três meses De trabalhadores Sem receber salário Então Estava lendo hoje A declaração Do secretário de saúde Governo do estado Dizendo que o decreto Do governador Ele visa primeiro Proteger o patrimônio Tá Primeiro Proteger o patrimônio Ou seja Houve Depois dessa Dessa declaração Houve Uma especulação Uma especulação De venda De venda do terreno Pra um empreendimento Pra um flat Pra um Pra um empreendimento De uma grande Construtora Então O decreto O decreto Do governador Wagner Visa primeiro Proteger o patrimônio Não quer dizer Que amanhã O hospital espanhol Vai ser um hospital Público Não Primeiro O primeiro momento Foi o decreto Olha Vamos proteger o patrimônio Contra a especulação Das construtoras Tá Dizendo Ah não Eles levaram A falência De propósito Pra depois Construir um hotel Valorizar o terreno Não Então O governador Lançou logo O decreto Pum Já é Pra proteger O patrimônio O segundo momento A Secretaria De Saúde Irá conversar Com diferentes Associações Com diferentes Com particulares Vendo de que forma Pode solucionar O sistema De atendimento Do hospital Caso não tenha Nenhuma proposta Que beneficie A população Aí sim A ideia é que O governo De estado Via Secretaria De Saúde Tome conta Da administração Do hospital espanhol E seja mais um hospital Público Particularmente Eu desejo que Não tenha nenhuma Proposta Que o governo Assuma O hospital espanhol E ele virá Um hospital público Para atender A população Mais carente É isso aí Tá certo então Informa1.com.br TV do servidor Público Ponto com Não esqueça Esses endereços Os maiores sites De web tv De salvador Informa1.com.br TV do servidor Público Ponto com Neles Você consegue encontrar As últimas matérias As últimas reportagens Que eu e Matias Realizamos E toda a equipe Do Informa1 E da TV do servidor público Nós realizamos Os eventos políticos E eventos normais Do nosso cotidiano Entrevistas E tudo mais Tudo para você Se manter Bem informado Né Matias Encerrando o programa De hoje A partir de segunda-feira Em novo horário Atenção Quinze para as oito Começamos o Informa Depois do horário eleitoral Depois do horário eleitoral E depois do horário eleitoral Também Depois do seis Se não houver Segundo turno As sete horas Da manhã Então quinze para as oito Na segunda-feira Bom dia a todos Então Bom dia Jason Bom dia Timóteo Bom dia Matias Bom dia a todos Que estão nos ouvindo Bom dia ouvintes Até amanhã Valeu então Até amanhã não Até segunda-feira Até segunda-feira Até segunda-feira No programa Informa Salvador Valeu Obrigado Oitenta e oito FM A Rádio da Gente Oitenta e oito FM 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto